Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, só conseguiu passar a boiada no final das contas? Olha, Tales, infelizmente não, porque o Brasil padece de um grande arcabouço burocrático irracional e que se nós tivéssemos tido condições de desburocratizar o país em muitas áreas, e você vai se recordar que a minha fala na reunião ministerial, embora seja por alguns propositalmente manipulada, eu falei que todos os ministérios, e citei nominalmente, citei infraestrutura, citei agricultura, economia, logística, transporte, todos os ministérios do Brasil precisam, e já passou da hora, de fazer um esforço muito grande de desburocratizar, de fazer avançar essa regra da racionalidade administrativa. Nós somos o inferno do empreendedor, desde o microempreendedor, do vendedor de pipoca ou do jornaleiro nas cidades, que vive uma via saca para tirar um simples alvará de funcionamento, até grandes empreendimentos de logística, de indústria. Então, isso que eu quis dizer com a discussão, com o passar boiado, e acho que se tivesse isso, e se tivesse acontecido, o Brasil estaria hoje numa situação muito melhor. Não tem nada a ver com essa situação de Amazônia, é outra história, é outro contexto. A Amazônia precisa ter uma visão racional e realista. Você desenhar uma política pública que faz de conta que os 26 milhões de brasileiros da Amazônia não querem prosperar, não querem ter desenvolvimento econômico, e não se importam em ganhar dinheiro, é uma visão falsa. E eu vou lhe contar um caso aqui interessante que aconteceu, você deve se recordar, o vice-presidente da República, Mourão, levou os embaixadores europeus para fazer uma viagem na Amazônia, lá atrás. E alguns ministros, dentre eles eu, acompanharam o vice-presidente e os embaixadores nessa viagem. E lá na terra Yanomani, tem um pelotão de fronteira que nos recebeu, a nós, ministros e os embaixadores, fizeram uma apresentação, foi muito interessante e tudo. E no final do evento, uma das representantes do corpo diplomático estrangeiro perguntou para um cacique o que ele queria, o que ele mais sonhava para o povo dele naquele momento. E a resposta, na frente de todos, do cacique, foi turismo, dólar. Ou seja, essa tese de que todos os indígenas da Amazônia querem viver isolados da sociedade, que não se preocupam com o avanço material, que não querem ter prosperidade econômica, é uma falácia. E nós estamos vivendo essa falácia. Mas essa é uma falácia mesmo, né, deputado? Porque quando o senhor fala isso, eu acho que até ofende aqui a audiência nesse sentido, porque ninguém fala disso. A proteção dos direitos dos indígenas, a proteção ambiental, não é isso. Muito pelo contrário, né? A gente tem, inclusive, indígenas hoje no atual governo, tem indígenas como colegas seus lá no parlamento, e não é essa a defesa. Quando o senhor fala do desenvolvimento, é isso andar de maneira absolutamente paralela e respeitando a questão ambiental. A devastação da floresta amazônica nos últimos anos é vergonhosa, faz com que o Brasil passe vergonha no mundo em relação aos dados que são apresentados. Esse, inclusive, é um assunto, daqui a pouco, neste momento aí, amanhã, na verdade, de Lula com o Biden, né, o senhor sabe disso, né, então não é disso que se fala. Ninguém está falando para o índio tem que viver, o indígena tem que viver isolado, sem contato com, não é isso. É de respeito aos povos indígenas e à questão ambiental.